E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e a pergunta é Você acredita em espíritos, em aparições, em assombração, alma penada, satanás, inferno? Bom, se você acredita pode deixar aí nos comentários, eu não vou tratar aqui desse assunto Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu não sei se na sua época rolou essa parada Que é a lenda da loira do banheiro, não sei se vocês conhecem essa lenda de uma mulher Eu mais por cima, vou contar mais por cima, que foi assassinada no banheiro e tal E o espírito dela ficou lá e ela aparecia se fizesse um ritual Se você entrasse no banheiro gritando o nome dela, xingando, olhando para o espelho, chutando a privada Mano, isso na minha época, na escola, era bagulho doido, mano Na minha época, os amigos com essa parada de lenda, sabe como é que é a escola, né? Trava na escola, molecada, vamos, vamos, vamos lá, vamos lá chutar, vamos lá fazer isso Eu não sei se isso é da sua época, você está estudando agora Se é, se você já ouviu falar, se algum amigo seu te chamou para fazer isso Deixa aí nos comentários, mas na minha época o malandro era bagulho doido, era sinistro Bom, às três horas da manhã, às três horas da manhã e diante, ela vai aparecer Sim, cara, loira do banheiro Você é cagão? Então, se você tem medo Se você tem medo, não feche o vídeo, fica até o final Eu não tenho medo, eu sou pirado nessas paradas de terror Mas eu levo susto, eu acho que todo mundo deve levar susto Medo não tem, mas susto Meu amigo, eu fui naquela casa, no antigo play center Eu esqueci o nome, cara A casa... esqueci o nome daquela merda lá Eu tomei tanto susto, tanto susto ali Então, o negócio é o seguinte, galera A gente vai entrar aqui E quando der três horas da manhã A gente vai ver essa parada Muito bem, galera, já é três horas da manhã Três horas da... Moleque! Moleque! Vocês ouviram? Mano, que isso, cara? Que isso? Vocês ouviram o grito, galera? Caraca, ficou meio... Meio... Caralho, viado Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu Que isso? Caralho, moleque! Olha isso! Olha isso, galera! Olha isso! Caraca, ela tá aqui, viado Caraca, ela tá no banheiro mesmo Ela tá morta ali Eu tô ouvindo pegada Meu Deus! Que isso, cara? Que isso, mano? Que isso, cara? Viado, ela apareceu no espelho Caraca, olhou no banheiro Véi, eu tô com medo, mano Caraca, eu tô escutando o negócio Escutando o barulho Eu tô escutando o barulho na casa Caraca, moleque! Que? Maluco! Viado! Cara, eu tô escutando, cara Tô escutando o barulho Será que a gente vai ser atacado? Caraca, eu tô ouvindo Vocês tão ouvindo? Vocês tão ouvindo? Olha isso! Caraca, meu Fantasma! É um fantasma! Ele vai me atacar! Caraca, o fantasma! Meu Deus! Meu Deus! Caraca, que isso? Caraca, galera Ela tá correndo pra tudo quanto é lado aqui, mano Será que a gente consegue matar? Que isso, cara? Pra onde que ela foi? Pra onde que ela foi? Malandra loira do banheiro, cara Caraca, ela apareceu no espelho Espelho, mano Olha isso, mano Olha isso, olha isso Vou chegar perto Caraca, mano Você viu ali? Que isso, mano? Tô com medo Ela vai aparecer de novo? Isso, apareceu Apareceu de novo Apareceu de novo Caralho Que troço bizarro, malandro Como é que o cara fez isso? Cadê ela? Cadê ela? Olha só o banheiro, galera Galera Vou tentar Vou tentar pegar ela Tá correndo que nem maluca Aqui dentro Cadê ela? Caralho, mano Olha isso, velho Vamos lá Vamos tentar matar ela Nossa Para de gritar Aqui A alma dela Que isso? Acabou de morrer Caraca, apareceu outra aqui Que diabo feio é esse? Ai Caralho, moleque Acho que eu matei, galera Matei com um tiro de sal No espírito No espírito do mal Caraca, essa fumaça tá Que isso, mano Eu, hein É, eu acho que eu Acho que eu matei ela, mano Acabei de matar Uh Galera Esse aqui foi o vídeo Isso aqui é um O mod que um gringo faz Ele faz de lendas brasileiras Ele já fez o homem do saco É Tem o mula sem cabeça Se vocês quiserem ver a mula sem cabeça É bem da hora Esse aqui é só pra gente brincar mesmo Você vê que O jeito é uma parada tão foda Que a galera consegue fazer o bagulho de zumbi Alienígena Um monte de coisa da hora aí Se vocês quiserem ver Mais mapas assim Inclusive eu já trouxe o do Resident Evil Dá uma olhadinha no canal Que ficou bem legal Caraca, não morreu não Tá andando aí, ó Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ai, ai, ai Toma Caraca, tem quantas loiras aqui Ih, rapaz Tadinha Tadinha Você é louco, mano Vou deixar aí na descrição Se você tem GTA no PC E quiser instalar E instala Ah, mas eu não vou conseguir jogar online Depois É só você tirar E é bem legal É preciso dar uma zoadinha Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe, galera Clica no gostei É um dos favoritos Se inscreve aí no canal Obrigado por assistir Até na próxima E falou Olha a fumaça Que tá entrando aqui dentro, mano Que porra é essa? Fui